Tá na mira, Brooklyn! Não ia ser demais se eu pudesse voar nessa coisa? Ia, só tenho um probleminha. Mamãe. Olá, senhora Lilo. Oi, Lilo. O George tá aí? Está com estudo. Estudo! O que você está fazendo? Eu não posso fazer uma data. Não surpreendi. Temos um manual. Que maneiro. O máximo que meu irmão faz é enfiar o lápis no nariz. Aqui diz que para decolar tem que puxar o mais. Decolar? Já estou voando. Não, meu. Sai da frente. Por favor, capitais de todos. O que está havendo? Ah, nada. É só Stuart voando pela casa. Ah, voando pela casa? Ah, pelo menos dentro de casa não tem perigo nenhum. Cuidado! Ai, puxou! Não! Stuart! Abaixa! Stuart! Stuart! Você está bem? Está tudo bem? Eu, eu, eu estou bem. Está tudo bem. Bem? Você destruiu o avião. Desculpa se eu destruí, George. Não, 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 não. Um pouco de cola e dou um jeito nisso. Não, não dá não. Isso vai para o lixo. É muito perigoso. Valeu, Stuart. Vamos lá. Vamos lá! It's just gone. We've lost the egg again, and this time we're never going to find it. Right. Well, don't give up. When the rain stops, we can look around some more, and then maybe we can find it. We already looked around. We're not going to find it. We've lost it. You don't even want to find it. You never... You never want to find it. You never want to find it. You never want to find it. Amém. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.